Em meio a muitos vídeos felizes, cheios de conteúdo que eu tenho certeza que agrada você, transborda seu coração, relacionado ao cultivo de orquídeas, em botões, em enraizamento maravilhoso, como vocês sempre veem aqui no canal Marco Júnior Orquídeas, com muita floração que eu já mostrei e continuo mostrando no vídeo de hoje aqui no canal Marco Júnior Orquídeas, eu tenho um amor maior que isso tudo para te mostrar, então vem comigo para esse vídeo desde já, não perca um minuto sequer, porque esse vídeo é muito importante aqui no nosso canal. Hoje, dia 1º de maio, eu apresento a vocês o nosso novo amor aqui de casa, o mascote do canal Marco Júnior Orquídeas, do meu outro canal aqui no YouTube, onde eu mostro só os animais e a vida no sítio, Marco Júnior Fazendinha, esse daqui é o Filipe, a minha primeira adoção, esse doguinho lindo, maravilhoso, entrou na minha vida hoje, foi de uma forma muito repentina, foi rápido mesmo, eu nem esperava que isso fosse acontecer, é um filhotinho aqui de aproximadamente 6 meses que veio para ficar e agora eu apresento aqui para vocês esse lindo, que vai fazer parte da família junto com o Scar, com o Merlin, Zazu, Lory Lory, os periquitinhos e todo mundo mais, tanto aqui em casa quanto no sítio. O conteúdo aqui hoje não era nada disso, eu ia falar para vocês sobre como fazer orquídea florescer o nosso segundo vídeo, então eu dei uma pausa nesse conteúdo para poder trazer para vocês essa particularidade de agora, que eu achei muito fofo de mostrar para vocês, porque eu tenho certeza que vocês me acompanham aqui em tudo que eu tenho mostrado sempre, foi assim com o Scar, com o Merlin, Lory Lory, Zazu, então com o Filipe não poderia ser diferente. Hoje mesmo de manhã cedo eu acordei, recebi visita aqui em casa, então eu tomei café da manhã com meus pais e passeando pelo Instagram eu vi um pedido de socorro para que alguém adotasse esse doguinho que estava sofrendo maus tratos, foi abandonado, estava sem comida, assim, um estado muito ruim. Postei tudo lá no meu Instagram, Marco Gino Orquídeas, espero que você possa ir lá me seguir e acompanhar essa história. E eu que nunca tinha feito uma adoção, quando eu olhei aquela fotinha do anúncio de um pedido de socorro, eu falei, gente, já me apaixonei, ele quer viver comigo. Foi amor à primeira vista, tentei entrar em contato rápido, mas foi tanta gente que amou e tentou adotar que eu fiquei meio assim desesperançoso no primeiro momento. Mas Deus sabe de todas as coisas, deu tudo muito certo, rápido, só que, gente, eu sou ansioso demais, eu sou muito apreensivo para tudo. Então isso me deu um desgaste emocional muito forte, eu fiquei assim, cansado depois que tudo foi resolvido. Cheguei em casa para fechar o olho um minutinho, dormi a tarde toda com a cara inchada de sono ainda, mas queria fazer esse vídeo hoje, porque aconteceu hoje, então eu não poderia deixar de ir para amanhã. Tinha que ser mostrado hoje. E aí que eu até fiz uma enquete no meu Instagram, perguntando se o pessoal achava legal o nome Philip ou George, nome de um príncipe da Inglaterra que acabou de falecer aos 99 anos, o príncipe Philip, marido da rei Elizabeth, apreciou bastante a história da realeza britânica, então me chamou essa de atenção. E George também, por causa do rei George, né? Então, um nome real, bem interessante. Vocês acreditam que a enquete que até agora está vencendo é de George? Mas eu, desde o primeiro momento, queria chamar de Philip. Então, quem votou em George aí, eu acho que eu deixei esperando, né? Porque é Philip, agora vocês conhecem, e é nosso amorzinho. Ele tem aproximadamente seis meses, não dá para saber ao certo, né? Mas ele tem alguns indícios de filhotinho na parte de desenvolvimento sexual dele. Então, a gente acredita nisso. Vai ser castrado pela obrigatoriedade do termo de adoção. E eu vou cuidar aí até quando der, né? Até o último dia de vida dele, lá para os 100 anos, estarei cuidando dele. E agora ele vai ter um lar, já tem um lar, já tem uma família. Muito amor, né, neném? É amadinho, com certeza. Ele ainda não sabe me responder quando eu chamo ele por Philip. Philip! Não sabe. Neném, ele não sabe que ele é Philip ainda, mas ele vai aprender, né? Ele ainda é bem... Como é que eu posso dizer? Tímido. Ele é um pouco mais afastado, assim, da gente. Por conta de tudo isso que ele viveu. Mas, de pouco em pouco, ele vai se achegando. Estamos em fase de adaptação também dele com o Scar, né? São dois dodinhos machos. O Scar já tem quatro anos. Scar é puro amor. Ele fica com o Zazu, com o Lory, com o Merlin pela casa. Mas ele tem que conhecer para ir se apegando e entender que é um irmão. Bom, o nosso conteúdo de agora não foi nada relacionado às orquídeas. Mas foi a vida que me envolve. Que vocês estão presentes aqui no nosso canal Marcos de Andro Orquídeas. E espero que tenham amado. Um vídeo curto. Mais informações sobre o Philip, a adoção, como que tudo aconteceu com ricos detalhes. Eu vou dar amanhã num vídeo lá no meu canal Marcos Júnior Fazendinha. Então, eu espero que se você não conhece esse meu canal ainda, se inscreva lá. Porque lá tem vídeo sobre tudo. Sobre o Zazu, a minha naracarindé. Sobre o papagaio Lory. Sobre o Scar, o meu American Bulli. Então, tudo relacionado a animais e vida no sítio está lá. Corra para se inscrever. E aqui também, se você gostou desse nosso momento fofo de saber tudo isso. E não é inscrito no canal, se inscreva. Fico muito feliz de ter você por aqui. E lembre-se, vai sair do vídeo agora? Não se esqueça. Deixa o seu like para a gente. Né, Philip? Meu amorzinho. Tchau e até o próximo vídeo.